Eeeh moçada, olha só Aqui Como é que é? Ribeirão do Sul e Salto Grande A região aqui Ribeirão do Sul e Salto Grande Pelo menos que eu vi na praga, eu passei lá, acabei de passar Mas dá um anjo que tá esperando lá na frente Finalzinho de tarde, 17h36, boa tarde arada Bom dia, boa noite, madrugada fora E nós sim, nós de encontro com essa juvarada aí, ó Só glória e aleluia Agora é o Sol, 17h30 É, ele tá alto ainda aí, ó Mas só que vai dar um anjo no tempo que tá esperando aí, então E tem encontro aí, ó Aí, ó, Campo Novos, Paulista, 19h O Calo Sul, 35h, do Pé, 50h Cafézal aqui na esquerda, na direita Passo, araram até pra esquerda aí Então sequenciando aqui Só no piloto automático, final 153 E olha que espera nós ir outra vez Salto Grande Aqui é a região do Salto Grande E Ribeirão, não sei se eu, quanto do Sul, ali Falei no começo, mas já ficou pra trás da memória Olha que legal, que legal Eu e Deus e os seis aí Tem uma música aí, eu e Deus, não tem não? Não sei se é do Vitor e Léo, eu e Deus Tem, não tem? Tem, né? Aí, começou a respingar Chuva H2O, eu e vim com vontade aí, ó Que beleza Tá escurecendo, tá até bonito de ver, ó A casa do usuário aí Meio remendado Fica só quietendo, minha minha Não tem buraco, mas tem despidação Só pra rimar, viu, hein? Acender as luzes Acender as luzes Vão ser até as luzes Aí pra vocês verem escurecendo De chuva Será que chove, hã? Ó o cafezãozão bonito Na direita aí, ó Tá até escuro o cafezão Cafezão Pegar um trechinho Só pra vocês verem Que mudança Arrepentindo Escureceu rápido Agora vai emendar com a noite, né? Porque Na verdade o sol Nessa região aqui Tá entrando aí Tá se escondendo aí Por volta das Daqui uma hora, mais ou menos Que é o horário do sol Se esconder, né? Seis, seis minutos Já tem vezes que ele entra Ele se esconde Quase às sete, né? No caso de horário do verão Começou que não tá tendo mais Mas é mais ou menos Acelerado que tá hoje Cinco e quarenta da tarde Uns horários desses É que o sol tá alto ainda E ó a situação Que tá o tempão Aí ó Campos Novos Paulista Marília Ribeirão do Sul Esse Vamos passar aqui no trevo De Ribeirão do Sul Ali pra trás Fica o Salto Grande Então é É região de Salto Grande E Ribeirão do Sul Olha o treo ali no trevo Pra ir pra lá Você tem que manter Guardar no acostamento Aqui pra direita Olhar bem Pra você cruzar pra esquerda Até o trevo de entrada Do Ribeirão do Sul É a região do Ribeirão do Sul Da Almanha He he Meu Deus é maravilhoso Agora tem que ligar no último Subiu a estrada Olha O equipador no último Tanto os Novos Paulistas O Caos Sul e Marília Olha o Cervano Que perigoso, né? E nem nós que estamos na estrada Não tem estrada Mas é Quem tem aquela necessidade De sair no tempo desse É perigoso A visibilidade fica prejudicada Você enxerga perto, né? Você não consegue visualizar longe Fica liso Principalmente pra carro baixo Assumiu o estrada Tem vontade de encostar Mas Eu vou fazer enxurrada É ligeiro pra mudar Eita Quando ela vem se secar Mas fechou o tempo De fechar mesmo O equipador está no último grau Está ventando, hein? Olha Quando encontra outro Chega de sumir a estrada No nebrino No nebrino No sereno da água Só que você exercício observar Não sei se aparece no vídeo Mas tem muitas costas d'água Aqui Pra carro baixo E redobrar a tensão Caminhão vazio Por quê? Por que que eu estou falando Que tem que redobrar a tensão Quando tem água na pista? Por causa da devida água Aquafranagem Você tem que andar devagar Pra dar tempo De Aderir O pneu A Cortar a água, né? Se você correr demais Em velocidade alta Bate na água E joga fora Então é perigoso Sair fora da estrada, né? Tem que ser carinheiro Ficar atento Ficar atento Por chuva e vento Olha aí, ó Dá medo? Dá não? Olha só que tá aí o solzinho Vindo pra frente Mais ninguém Entrar a noite desse tipo Eu vou ter que caçar um poço Mais cedo, né? É, noite vai ter que ser mais cedo Daí, né? Não sei se tem noção O limpador tá no último A velocidade dele Botava no piloto automático Agora tirei pra mim Fazer do meu jeito Não sei se não dá pra vocês verem Mas tá ventando bastante Tem que segurar o caminhão Vendo 60 por hora Aqui, ó Cairo 317 Região de Ribeirão do Sul Aqui, logo depois de Ourinhos A plantação de soja do lado Isso é que agradece Só acredito que vai clarear pra frente lá, hein? Acho que é uma mangona de chuva Precisa observar que na direita Vocês veem que tem claridão Por baixo da nuvem escura Vamos ver Talvez eu possa ter equivocado Do meu ponto de vista Vou levar até um pouco mais Isso vai clarear lá pra frente E de vez em quando A gente pega umas mangas De chuva aí Bem pesada E depois passa Dá uma clareada Eu acho que tá clareando lá o Noviones Colar o relâmpago Sou medroso com esse negócio de relâmpago Viu o relâmpago aí? Relampejando Dá a impressão que vai acabar o mundo É louco Sozinho Sargento e Deus Eu digo mesmo, né? Eu e Deus e os seis acompanhando mais Passar medo Foi finalizado Dá um pouco de medo, né? Aí, ó Passou o caderno mais forte A parte tá clareando Falei pra vocês que tá uma Pode ver que não tá escurecendo Pode ver que tá um clarão No meio da Da nebrina, né? No meio da nebrina não Da fumaça, né? Agora não é nebrina Não é inverno, né? E quando Deus vim nas nuvens Como disse que tá na Tá nas escrituras Imagina o medo que o povo vai passar Descer lá na Nas nuvens lá E a gente vê que tá acabando o mundão Se for como tá escrito Será que o povo vai ficar com medo? Então quem procura Se aproximar dele Não vai ficar com medo, né? Agora quem fica distante dele Pode ser que vai ficar Meio assombrado, né? A princípio Aqui, pessoal Falei pra vocês que ia clarear Do lado de cá da chuva Vamos levar até mais um pouquinho Pra vocês verem as adversidades Que nós encaramos também na pista Daqui a pista tá razoável, né? Tá um pouco tripidante Mas não tem buraco No Turo, se pegar um tempo desse Em pista ruim Aí você não enxerga buraco Não enxerga nada Compromete a segurança, né? Há outro limite aí, ó Limite de município São Pedro do Turvo E Ribeirão do Sul Então próximo pra frente É São Pedro do Turvo Mas é os limites que nós estamos passando Que é só na BR-135, pessoal Tem os municípios que se confrontam Com os limites aí, né? Tem cidade Vocês tem que pegar o trevinho E entrar no sentido da cidade aí Estão passando nas regiões, né? A pista A trans-brasiliana Vou levar até no treino Tentem entrar pra esquerda Ribeirão do Sul Pra frente Que é o São Pedro do Turvo, né? Observar que deu uma limpada boa Depois da chuva Mas aí pra frente Vamos pegar a chuva de novo Olha que paisagem Bonita, ficou Campos Novos Paulista 18 O céu tá fechado Mas agora já dá pra você ter Uma visão mais ampla aí Nas lavouras aí, né? Os canaviais Nas sojas Vamos ver se a gente consegue Pernoitar pelo menos São José do Rio Preto hoje São 17h47 Agora é finalzinho de tarde Mas tá longe de escurecer um pouquinho 17h40 16h40 17h40 17h40 Mais uma hora Uma hora e meia Escurece de verdade mesmo Vocês podem ver que Só tá escuro o tempo Devido ao mau tempo Pra chuva, né? Tá chovendo E aqui, ó A pista tá seca Você viu que eu peguei Aquela pancada de chuva ali atrás Mas aqui tá seco Chegou sendo 10 luzes aí O pessoal, ó A natureza tá verdinha Verdinha, ó Que beleza, né? Aqui já Já não choveu Mas vai chover Tá fechado o tempo Parei E a chuva Tá sendo chuva de manga Beleza, pessoal Estão cortando aqui A BR-153 Entre Ourinhos e Marília Aqui na região de Ribeirão do Sul E aquela No começo eu falei os nomes ainda Dos municípios que estão cortando aqui Fiquem com Deus Tchau, tchau Fui Tchau Tchau